O delegado que está à frente das investigações do caso Jane Querubim, mulher espancada quase até a morte pelo namorado na região do Caparaó, na divisa entre o Espírito Santo e Minas Gerais, disse que vai solicitar novas buscas para localizar Jonas Amaral, namorado da vítima e que é suspeito de agredir a vendedora. José Maria Simão informou que vai pedir para a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa apoio de cães farejadores da Polícia Civil para fazer buscas por Jonas Amaral. Isso depois que a defesa do acusado ter protocolado um ofício a respeito da possibilidade do acusado ter sido executado por justiceiros. A informação é do advogado de defesa. Em nome da família de Jonas, o advogado solicitou à Secretaria de Segurança Pública do Estado buscas pelo corpo da região do Caparaó, onde aconteceu o crime. Na semana passada, a mãe do foragido divulgou um vídeo na internet pedindo ajuda para as pessoas que souberem do paradeiro do suspeito de espancar Jane. O crime aconteceu no dia 4 de março. Após ser agredida, Jane foi abandonada de madrugada às margens de uma estrada de dores do Rio Preto. Em seguida, a vendedora de 36 anos foi localizada seminua por dois irmãos e levada para um hospital de Carangola, onde passou vários dias internada.